Fala galera, beleza? Bem-vindos, André falando. Abriu o Profit agora enquanto eu tava iniciando o programa e começou a aparecer um monte de coisa que eu não uso, né? Deixa eu ver por aqui, né? Aqui, do... É... De vez em quando acontece isso, né? Não sei como vocês acontecem comigo também. Comigo acontece, na verdade. Você abre o Profit, ele tá com um book, com algumas coisas que eu não configurei, mas tudo bem. Nada que nos atrapalhe. Bom, vamos lá. Antes de a gente começar rapidinho, eu só queria pedir um favorzinho de vocês pra quem já é inscrito e quem não é inscrito se inscrever e ativar o sininho de notificações. Porque às vezes vocês não recebem ou não sabem que chegou algum vídeo novo e acabam vendo só algumas semanas depois e de repente aquele conteúdo ali visto na hora, crescinho, seria melhor pra vocês. Beleza? Bom, fora isso, sem mais delongas, hoje nós vamos falar de forma bem resumida. Eu vou explorar esse assunto naquela série do Press Faction, o Guia Explicado, tá? E é um assunto mais bem detalhado, a ser mais desenvolvido dentro da parte de suporte e resistência, tá? Aqui eu só quero entrar num pedacinho dele, porque tá bem didático nesse dia de hoje, tá bem útil. Então acho que vale a pena, tá? Aqui é um dos principais princípios, tá? O princípio da inversão de polaridade. Beleza? Opa, pararam? Parou. Então, basicamente, o que a gente tá falando aqui, né? Como eu falei, é um dos princípios mais comumente utilizados, é um dos mais banalizados até por isso, né? Quanto mais utilizado, mais difundido, mais as pessoas acabam tentando simplificar algo que é simples sim, mas sem ser simplório, entendeu? Você quer tentar deixar a coisa muito simplória e acaba tirando ali um pouco do conceito por trás daquilo, perdendo um pouco até da utilização e da praticidade. Então, tem que ser simples, tem que ser fácil de entender, fácil de assimilar, porém, não pode ser assim também tão banalizado. Então, eu vou explicar pra vocês um pouquinho desse princípio de inversão de polaridade, e que é basicamente o que vocês já devem ter ouvido falar aí algumas vezes, como... Suporte rompido, via da resistência... E vice-versa, tá? Só pra gente economizar o tempo aqui na escrita. Então... Por que que eu digo que ele é banalizado? Porque é isso aqui, né? A gente escuta muito, suporte rompido, via da resistência, e vice-versa. Primeiramente, não é todo suporte rompido que vira resistência, nem toda resistência rompida que vira suporte. Isso aí, pra quem já opera, pra quem já tem o mínimo de vência no mercado, já sabe disso. Então, fujam... Fujam dessa inverdade, tá? Porque isso aqui não é verdade, não quer dizer que suporte rompido vira resistência e vice-versa, tá? A gente tem um princípio da inversão de polaridade, sim, ele funciona muitas das vezes, sim, ele é bem útil. Sim, porém, não é em todos os casos. A gente precisa de ter algumas especificidades, precisa de ter um pouquinho de análise, um pouquinho de senso crítico, pra entender quando que um suporte rompido e, de fato, vira resistência, tá? E não sair vendendo qualquer suporte ou qualquer resistência. Porque, do contrário, você acaba quebrando alguma conta aí, ou perdendo um dia, ou uma semana de trade aí, por simplesmente tentar aplicar um conceito que é muito útil, mas de forma muito simplônica. Então, vamos lá, eu vou tentar passar pra vocês um pouquinho dele. Só mostrar esse exemplo e, conforme for, a gente explora isso no vídeo futuro, tá bom? Bom, aqui acho que tá bem claro, né? Vocês já devem ter percebido por essa linha que eu tracei, né? Essa linhazinha aqui, tá? Então, é bem nítido que a gente teve a delimitação desse nível, porque o preço subiu, e ele corrigiu depois do toque no nível. Então, beleza. Vou até botar aqui, ó. Ai, porra, paguei o nome. Tudo bem. Aqui em A, então. Em A, a gente definimos o nível, tá? Então, chegamos em A, temos o nível definido. Ele atuou como uma resistência e jogou o preço pra baixo, tá? O preço marcou o novo fundo, mais alto que o anterior, né? Que tá aqui por baixo, tá? Mais alto que o anterior e tomou o impulso até chegar no nível novamente. Então, ele veio fazer o teste do nível. Show? Até aqui tudo bem. Então, esse ponto B aqui, onde ele vem fazer o teste do nível. A. E aqui em B, onde ele vem fazer... Opa, desculpa. Onde ele tá testando o nível, a gente começa a notar algumas particularidades. Não, eu queria verde, não. Não, eu queria azul. A gente começa a notar algumas particularidades, tá? Então, eu vou pedir pra vocês pararem o vídeo um pouquinho e analisarem esses dois pontos específicos. A e B. O que eu quero que vocês analisem? Eu quero que vocês avaliem como o preço se comportou após chegar nesses dois níveis, tá? Chegar em A e em B. Eu vou deixar aqui uma pergunta embaixo e já vai até dar uma dica pra vocês, tá? Bom, na verdade eu não vou deixar, não. Vou deixar de responder. Então, pausem o vídeo e tente responder. Como o preço se comportou após chegar em A e em B, tá? Bom, acredito que vocês tenham pausado. Se não pausaram, vamos lá. Algumas perguntas podem te ajudar a responder essa pergunta, né? Vamos responder essa pergunta fazendo outras perguntas. Houve diferença entre a reação em A e a reação em B? Sim, nitidamente, né? Qual a diferença? Basicamente, com essas duas perguntas vocês já matam a charada. Então, houve diferença em A? Sim, em A, jogamos esse preço aqui pra baixo, certo? Muito bom. Em B, o que a gente fez? O preço criou um bloquinho aqui, né? Criou uma regiãozinha aqui e não foi jogado pra baixo. Então, essa resistência em A não atuou. Da mesma forma que ela atuou aqui em B, tá? Ou seja, vamos deixar aqui. A rejeita o preço. E B... Aceita o preço, tá? Basicamente, a diferença entre A e B é essa daqui. A rejeita o preço, como é demonstrado nesse comportamento aqui. E B aceita o preço, como é demonstrado nesse comportamento aqui, tá? De zigue-zague e com uma leve inclinaçãozinha pra cima. Então, a diferença entre os dois níveis é clara. Então, isso aqui é uma forte indicação de que o nível A está prestes a ser rompido. Beleza? Então, nós temos aqui que... A está... Isso aqui é muito importante, tá? Vou botar até em maiúsculo. Porque é sempre fundamental que nós tenhamos isso em mente. Tudo que a gente está analisando é uma possibilidade. Não há certeza. A gente não sabe. O mercado é soberano. É dinâmico. E ainda mais no dia, como hoje. Como de hoje. Tudo pode acontecer. Então, nesse cenário aqui atual. Nessas condições atuais. A gente pode até falar em CNTP. Em condições normais de temperatura e pressão. Então, A possivelmente está... A que eu digo, né? O nível de suporte marcado por A. Mas aí vocês entendam assim, tá? Só pra economizar tempo. Então, o nível de suporte delimitado por A. Inicialmente marcado em A. Possivelmente está sendo rompido. Tá? Ele foi rompido como? Não foi rompido de forma direta. Ele não foi rompido rasgando. Ele foi rompido de uma forma gradual. Uma forma construída, né? Houve uma construção desse rompimento. Esse rompimento acontece de uma certa forma. Então, ele não é simplesmente... Bum! Estalo dele e rompa. Ele vem sendo construído aos poucos, né? Ele deixa até a gente a duvidar um pouquinho dele. Porque se a gente comparar a queda, né? Com a forma que a subida aconteceu, né? Bem gradual. Barras pequenas, né? Uma sequência de barras compradores. Ok. Não dá pra negar. Porém, perderam um pouquinho da volatilidade. A amplitude diminuiu bastante. Então, a princípio havia uma predominância de força vendedora. Dentro desse contexto aqui, a gente conseguiria... A gente poderia imaginar que haveria uma interpretação de força vendedora. Sim. E muita gente entrou vendendo aqui, né? Pra pegar essa resistência aqui. Atuando como uma resistência forte. Jogando o preço pra baixo. Por isso que eu peço pra gente confirmar. Isso pra confirmação. O que não aconteceu aqui. A gente não teve o preço chegando na região. Marcando fundo mais baixo. Pelo contrário. A gente teve o preço chegando na região. E brigando nela. Então, se você não vendeu as cegas. Possivelmente você segurou. Você não caiu nessa armadilha. Se você vendeu as cegas aqui. Se você fez um escape rapidinho. Você acabou conseguindo pegar alguns pontos. Ok. Tudo bem. Mas é bom ficar ligado. E que nem sempre isso pode dar certo. Numa condição igual a essa, né? Num cenário igual a esse. Então, é bom ficar esperto. Porque aqui ele nos deu um cenário de construção de rompimento. Tá bom? Então, vamos lá. Rabisquei bastante. Deixa eu tentar apagar isso aqui. Só pra limpar a tela. Beleza. Então, como a gente viu. A possivelmente está sendo rompido. E aí, quando a de fato. É rompido. Qual que foi a letra? Foi essa aqui? Acho que foi, né? Não foi. Vai ser agora. Opa. Bbb. Tá. Opa. E aí, o nível é rompido. De fato, ele é rompido. Tá. Por que que eu marquei especificamente esse camarada aqui, né? Por que que eu marquei esse camarada aqui e, sei lá, de repente não coloquei uma linha mais aqui embaixo? Serveria da mesma forma, tá gente? Serveria da mesma forma. O conceito aplicado seria o mesmo. Você só teria que ter a ciência. Isso acho que todo mundo já tem. Se não tem, volte um pouquinho. Eu vejo alguns vídeos até do canal que eu falo sobre isso. De que toda essa área aqui que eu marquei, o A e o B, eu não tô marcando uma linha, tá? Isso aqui. Ai, ai, ai. Eu tô marcando uma linha se eu fizer esse desenho, né? Isso aqui é uma região de atuação do preço. Beleza? Então, tenha a ciência de que A, o B, aqui, o C, quando eu vou marcar, é toda essa região, tá? Então, vamos lá. Então, aqui, de fato, ele é rompido. E o que que acontece quando ele é rompido? Nesse cenário, com essas condições, com esse rompimento pré-construído, ele nos dá uma condição ideal, uma condição interessante, uma condição boa de... Invenção de polaridade. Por que ele nos dá essa condição e por que que ele inverte a polaridade, né? A gente já viu toda a construção, então ele nos deu esses indicativos. Mas como que eu tenho essa certeza, né? É só a gente dar uma olhada e... Deixa eu tentar fazer aqui. É... Tem que apagar. Isso aqui eu vou ter que apagar. Botar o B aqui de novo, que o animalzinho apagou. Então, o que que acontece? A. Teste do nível... Por baixo. Barcando a resistência. B. Teste do nível... Por baixo. Desculpa, gente. Deve dar uma pausa. Mas voltamos. Então... A. Marca o teste. Tá? Ele testa a resistência aqui. B. Ele tá testando de novo agora com um viés um pouquinho mais comprador. E quando finalmente a gente rompe, né? A gente vem fazer o teste. Aqui. E o nível atua até por duas vezes, tá? Virando o movimento. Então, assim... E... Isso aqui é um exemplo clássico de... Resistência. Agora atuando como suporte. Toda resistência vai atuar como suporte? Não. Todo suporte vai atuar como resistência quando rompido? Não. Somente quando eu ver um contexto totalmente favorável para esse tipo de acontecimento. Tá? E pra isso você precisa se aprofundar no estudo. Precisa se aprofundar na leitura. Precisa de fato começar a entender o que que tá se desenhando ali na sua frente. E entender as condições que o preço vem lhe dando. Tá bom? Obviamente que cenários macro políticos e econômicos influenciam demais nesse tipo de... De leitura. Então, se durante uma leitura dessa aqui acontece uma notícia coma. A que aconteceu mais cedo. De Moro e etc e tal. Você simplesmente esquece. Tá? E aí não tem técnica que funcione. É só mesmo a fé. Então, pra um suporte e uma resistência segurar, somente na fé. Beleza? Eu acho que deu pra ser bem claro e não queria me estender muito. Então, se ficou alguma dúvida, comentem aí. Tá? Eu devo abordar isso mais pra frente. Algumas aulas futuras. Posso até utilizar esse exemplo também. Porque pra mim ele foi um dos mais didáticos. Que eu encontrei aqui. Na verdade tem vários, né? Mas esse é um exemplo bem didático. Até se você voltar aqui, você deve achar alguma coisa. Aqui nós temos bastante. Beleza? Eu vou dar um zoom aqui. Pronto. Melhorou. Beleza? Então, tem toda essa região aqui marcada. Essa linha mais grossa aqui demarca pra mim um limite superior de toda essa minha área de valor. Basicamente uma resistência. Certo? E a gente consegue observar que resistência e suporte dependendo de onde o teste está sendo feito, tá? Então a gente consegue observar que ela vem atuando, jogando o preço para cima. Segurando o preço, tá? Quando de fato ela é rompida, o que que nós temos? Olha. Ela testa para baixo. E agora ela testa para cima. Um cenário de inversão de polaridade. Então, é interessante. É válido. É bom vocês saberem o porquê das coisas acontecerem. E não simplesmente ficar replicando suporte, rompida, vira resistência. Resistência rompida, vira suporte. Entender o porquê de um e o porquê de outro. E quando as condições são favoráveis para esse tipo de coisa acontecer. Beleza? Na aula específica, no vídeo específico do Price Action, né? Guia definitiva do Price Action específico sobre suporte e existência. A gente vai tratar melhor desse assunto. Tá? Mas eu achei esse exemplo aqui bem didático e acontecendo ao vivo, basicamente. Eu acho que é interessante para vocês. E como o dia de hoje está na frente de vocês aqui, fica bem tranquilo de vocês visualizarem esse movimento. Beleza? Espero que o vídeo tenha sido útil. Se foi, já sabem, né? Deixem aí um joinha. E é isso. Galera, forte abraço. Muito obrigado a todos e valeu! E aí E aí Obrigado.